Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Deicoval. Mudam seus cartões para vertical. É o cartão aí do Banco Deicoval, agora nesse formato que vocês estão vendo aqui na mesa, mudaram. Todo mundo está indo agora para o formato vertical, igual a Caixa, igual o C6 Bank, igual o Banco Inter, todo mundo está indo para esse formato. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Quem é que não conhece o Banco Deicoval, o Banco Digital? O Banco Deicoval trabalha com os cartões Internacional, Platinum e Black. Os cartões de Deicoval, o Internacional, por exemplo, não tem anuidade nenhuma. Geralmente o cliente abre a conta, movimenta um pouco a conta e já recebe uma proposta, tendo um score legal e tal, recebe a proposta de ter um cartão internacional, esse azul, esse anuidade. Esses cartões, o Platinum e Black, agora no formato que eu estou mostrando para vocês, ficou bonito sim, um cartão mais clean, mais leve, apesar que esse cartão de Deicoval, eu acho ele muito bonito também. Esse formato preto aqui, achei muito bonito. E aí vocês estão vendo no meu aplicativo, esses dois cartões de Deicoval, o Black e o Platinum, nesse formato aí. E Leandro, para solicitar esse cartão de Deicoval, você observa que ele ficou mais clean realmente. E o limite que eles aprovam, geralmente no Platinum, no Platinum, no Deicoval, é 20 mil reais. E no Black, geralmente o limite mínimo é 50 mil reais. E Leandro, tem anuidade desse cartão de Deicoval? Tem anuidade sim, funciona assim. Para o Platinum, você investe pelo menos 40 mil reais no banco Deicoval, você pode pleitear com a área de crédito do banco, a solicitação do cartão Platinum deles. Com esse limite, geralmente vai ser aprovado 20 mil reais. E a anuidade do cartão é 15 reais por mês. No entanto, a anuidade só é cobrada quando você tira o investimento. Por exemplo, você colocou 40 mil reais no banco, o banco te aprovou o cartão de crédito com 20 mil de limite. E você tira os 40 mil de limite do seu investimento que você fez com o banco Deicoval, no caso. Você colocou 40 mil, tirou lá os 40 mil, zerou, tirou todo o dinheiro. O banco tem como praxe bloquear o cartão, zerar o limite do cartão também, ou manter o limite para você. Vamos supor que o banco reduza o limite de 20 mil para 5 mil, por exemplo, e comece a cobrar anuidade de 15 reais, devido a você não ter mais investimento com ele, ou diminuir o valor do investimento. Então, existe essa possibilidade. E os adicionais cobram a mesma anuidade, ok? No Black, você investe, por exemplo, 70 mil reais ou mais. Vamos supor que você passe pela análise de crédito e é aprovado ao Black com 50 mil de limite. E você precisa tirar, então, 10 mil dos 70. Então, neste caso, o banco vai te cobrar anuidade de 25 reais, tá? Do titular e dos adicionais. No entanto, se você gastar 5 mil no Black, você também elimina a isenção da anuidade. E no Platinum, 2 mil isenta a anuidade também, tá? Dos gastos. Só que pode acontecer, igual a gente viu aqui no canal, alguns membros colocou o dinheiro, tirou e eles diminuíram o limite, de uma forma que você não consegue gastar aquele valor. Então, a anuidade será bem-vinda para você perante ao valor que eles diminuíram. Então, imagina você perder o Black com 50 mil para 4 mil. Você não vai conseguir isentar a anuidade, então vai te cobrar anuidade. No Platinum, para mil reais, vai te cobrar anuidade, tá? E o Decoval, para que você conheça, esse é o aplicativo, a página principal. Você tem como, por exemplo, fazer aí o uso da conta corrente, transferências, PIX, investimentos, bons, pagamento de contas, cartões de crédito, câmbio, veículo. Veículo, você pode financiar veículo com o Decoval, câmbio também. E o dinheiro que você aplica na renda fixa do Banco Decoval, você pode pegar 90% do seu investimento para usar aí da forma que você quiser. Então, você pode pegar, por exemplo, um préstimo, através dos seus investimentos, 90% do valor que você investiu, tá? Limitado ao valor de 300 mil reais. Com juros de 1,5%, tá? Você vai pagar 1,5% ao mês de juros, referente a esse empréstimo que você fez atrelado ao seu investimento, tá certo? Então, também a possibilidade aqui do empréstimo com garantia que é o seu investimento. Câmbio, comprar moedas com o Decoval, financiar veículos e também ter aí as operações junto ao Decoval, tá? O Banco Decoval, ele já é um banco que está há alguns anos já aqui em São Paulo, no Brasil. Espalhou aí para várias capitais, cidades aí, as suas agências. E também é possível abrir uma conta PJ com o Decoval, tá? Mas de antemão, você tem esses cartões aí que não tem programa de benefícios, tá? Por exemplo, esses cartões não te dão cashback, esses cartões não pontuam ao programa de fidelidade que o banco não tem, tá? Então, todos os benefícios que esses cartões têm são pela bandeira Mastercard, nada pelo banco. Então, se eu usar aqui algum benefício da bandeira Platinum, é referente ao Mastercard Platinum que me deu. Se eu usar um acesso ao Salavip da Mastercard Black, é porque foi a Mastercard Black que me deu, não o Banco Decoval, tá? Com esse cartão, eu tenho acesso limitado ao Salavip de Guarulhos, Terminal 3, Salavip 1 e Salavip 2 Express, em Guarulhos. Portadores do cartão Mastercard Black. Eu posso levar acompanhantes com esse cartão, até 3 no máximo, na Salavip de Guarulhos, pagando R$130,00 por pessoa. Então, se eu levar 3 pessoas comigo, cada uma vai pagar R$130,00, tá certo? Então, tá aí pra vocês os novos cartões do Decoval agora. Eu não pedi o meu não, o meu continua ainda nesse formato horizontal, né? Aqui no canal Cartões de Crédito, ela tá renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para um abraço, então. José Santos, um grande abraço! Diego Victor, um grande abraço! Dom Moreno Romero, um grande abraço! Paiva Júnior, um grande abraço pra você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Fiquem com Deus! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.